A UP TV está trazendo muito conteúdo para você ficar sempre bem informado. Está no ar o UP Informa. O estado de São Paulo ultrapassou nesta segunda a marca de 700 mil casos confirmados do novo coronavírus. Desse total, 3.172 casos foram notificados nas últimas 24 horas. Aqui na região, a cidade de Santa Bárbara do Oeste lidera os números de casos entre Sumaré, Americana, Ortolândia e Nova Odessa. A cidade de Santa Bárbara do Oeste tem 3.576 casos confirmados e 99 óbitos. Sumaré, que até então liderava o ranking, tem 3.540 casos da doença e 169 óbitos. A Prefeitura de Ortolândia está convocando os pacientes que estiveram internados por conta da Covid-19. Essas pessoas deverão passar por avaliação com fisioterapeuta. A Prefeitura da cidade disse que o objetivo é identificar aqueles que se recuperaram da doença, mas que necessitam de reabilitação motora e respiratória. A militante de extrema direita Sara Winter pode voltar à prisão depois de expor dados de uma criança de 10 anos que engravidou após sofrer abuso sexual por 4 anos do tio. A ativista publicou em suas redes sociais o nome da menina, bem como o endereço do hospital em que ela estava internada para um aborto. A divulgação é uma violação do artigo 17 do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura a preservação da identidade da criança, bem como uma violação do artigo 286 do Código Penal, que proíbe incitar publicamente a prática de crime. A Justiça já determinou que os postes de Sara sejam apagados das redes sociais. Já o tio, que estuprou e engravidou a criança de 10 anos, foi preso em Belo Horizonte, em Minas Gerais. A partir desta terça, as agências da Caixa Econômica passarão a funcionar em novo horário, com uma hora a menos. As agências funcionarão das 8 da manhã a 1 da tarde, para o atendimento a serviços essenciais. Antes, o horário era das 8 da manhã às 2 da tarde. Um grupo de comerciantes da Avenida Paulista se articula para realizar um protesto na frente da Prefeitura de Americana, nesta quinta-feira, a partir das 4 da tarde. O objetivo é reivindicar o retorno da mão dupla do viaduto Amadeu Elias. Eu moro a dois quarteirões do viaduto. A nossa vida mudou completamente. E eu falo assim, que no começo a gente fica revoltado, depois que ninguém faz nada, você passa a se acostumar. É um transtorno. Eu tenho filho que estuda ali na Avenida Brasil, às vezes eu vou a pé levar, porque é muito mais rápido do que de carro. Então, eu acho assim, tem soluções muito simplistas. Você fechar, fecha, vira mão única, beleza, tirei o congestionamento da Brasil, joguei para o bairro. Isso é muito simples. Gente, eu que não sou engenheira, não sou arquiteta, não sou nada, a gente tem uma praça, a Praça do Avião, e tem a Praça do Outro Lado, que é a Praça dos Trabalhadores, que é a antiga Praça do Atelesco. Imagina você fazer uma alça de acesso ali. Com a tecnologia de construção civil hoje, com o governo federal, estadual, mandando dinheiro para cá, é só querer, vai. A Câmara Municipal de Nova Odessa aprovou o projeto de lei que proíbe a soltura de fogos de artifício que façam barulho. Já a emenda que liberava o uso para eventos religiosos foi rejeitada pela maioria dos vereadores. Em descoberta inédita, pesquisadores americanos detectaram micropartículas plásticas em todas as 47 amostras de tecidos examinadas de pulmão, fígado, baço e rins. Efeitos na saúde das pessoas ainda são pouco conhecidos. Eles consideram a descoberta preocupante, ainda que falte informação sobre os efeitos dessas partículas para a saúde humana. Enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenta banir o TikTok no país, o rapper Kanye West andou tendo visões e quer criar uma versão cristã do aplicativo. O Jesus Tock, o rapper e candidato à presidência dos Estados Unidos, disse que teve a ideia enquanto analisava conteúdos da rede social com a sua filha e ficou perturbado com algumas coisas. A cidade de Wuhan, na China, onde o novo coronavírus surgiu, voltou a ganhar os olhares do mundo com imagens divulgadas de um show de música eletrônica num parque aquático lotado de pessoas. Aglomeração sem qualquer tipo de distanciamento social ou uso de máscara. As imagens causaram revolta em todo o mundo, já que a pandemia da Covid-19 ainda não acabou. Lembre-se, fique sempre muito bem informado aqui na UP TV, no nosso UP Informa. Até mais. Bye, bye.